Eu acho que é a mesma marca. Tá aqui, só o macho, só os amigos de Gabriel. Esperando a pizza aqui, meu. Comprou desde sete horas da noite e não chega. Vou falar o nome aqui já. Não, é que não. Desde sete horas da noite que a gente pediu. Eu e a menina e o resto é tudo homem. Tudo isso, olha o macho. Tudo esperando a pizza aqui pra matar a fome. Agora eu só vou sair daqui pra comer esse aqui. Já chegou. Um pouco os meninos. Ah, TPM, botando todo mundo atrás. TPM, você tá de TPM? Agora melhorou, porque tá comendo. Não é melhor do que a budaga, senhor. Não é melhor do que a budaga, senhor. Nunca. O que foi, ó? Eu percebi esse comentário infeliz que ela teve. Porque pra ser mulher, não precisa ter uma tarraxa no meio das pernas, não. É só reparar pelas minhas atitudes. Eu só faço coisa de menina. Minhas unhas de menina. O meu corpo é de menina. Então é isso. Não sei de ser, é mexido. Muita despeita dela. Desculpa, ó. Mas tá menstruada mesmo, hein? Tô de TPM pra menstruar, tô de boi. Pega o meu Zalbeio todinho pra usar o Zalbeio. Tá ensapado, meu de monte. Preciso relatar, minha gente. Relatos de uma gestante. Oxi. Tchau, nega. Vai dormir, vai colher, é? Tchau, nega. Vou dormir, vai colher. Nesse cheiro. Trocou, bebe-se. Vou trocar, que tá ensapado, Zalbeio. Voltando ao meu relato. Alguma gestante sente dor na costela. Aqui, assim. Sei lá, na costela mesmo. Eu tô com a dor aqui, ó. Aqui mesmo, aqui. Fina. Tipo, não sei se é barriga que tá crescendo. Não sei. Se é normal, né? Vou perguntar à minha médica amanhã. Ostia. Menino, que susto, filho. Um vacilo que eu dei em dormir tarde com o Gabriel uma vez. Olha aí, eu tô todo dia em dormir essa hora. Poxa, tá fogo mesmo esse mundo. Tá fogo. Nunca mais amanhã. Isso muda. Rapaziada. Já tamo por aqui. Depois do fute. Rolou uma pizza, mais o celular de todo mundo descarregado, né, amor? Eu ainda filmei. Depois mando vídeo pra tu e tu posto. Foi. Ainda rolou uma pizzazinha depois do fute. E agora tamo aqui de preguiça. Mira, ela não quer tomar banho. Eu já tomei meu banho. Mira, ela é como sempre. Não quer tomar banho. Ali, ó. Não quer tomar banho sim, minha gente. É que eu tô esperando o João Martel mandar um vídeo pra mim pra eu poder postar. Atualizar ali pra eu poder ir dormir. Ela hoje foi lá. Olha eu jogar. De ideia de eu matar. Bora, de se bora. Vou dar pro meu baixo. Mas também, amor. Tu nem olhasse eu jogar. Só ficasse fofocando. Não, mas eu tinha. Tu comi o hambúrguer que eu te dei? Comi, não. Tu guardou. Tá aí, botei na geladeira. Ela vai pra lá pra ficar só fofocando. Nem olha eu jogar. Ela não gosta não, né, amor? Eu gosto sim. Você tirou ela jogando. É. Vamos tirar a mão da bola. Hoje eu acordei um pouquinho mais cedo pra tentar ir no futebol. Por enquanto que a Mirela tá dormindo, né? Vamos ver se ela não vai acordar, né? Porque eu saí e ela acorda. Não tem jeito. Bom dia, gente. Já acordei, despertei. Coloquei meu louco de treino. Vou descer pra tomar um cafezinho da manhã. Passa, não. Um boy splash. E é isso. Cabelo eu vou lavar hoje. Não passa de hoje pra lavar isso. É? Não é? Nem a mão que passa. E é isso, gente. O que é? Minha gente, lasquei granola no iogurte natural. Fica uma delícia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos acordar daquele jeitão. Hoje, quarta-feira. Eu tô com a minha roupa de treino aqui, que já já vou treinar. Tomando um cafezinho daquele jeito. E vamos iniciar o dia do melhor modo. Perfeição do dia. Olha isso, que dia. Ô, vira aí, pastor. Que dia maravilhoso. Tem uma nuvem no céu. Ah, velho. Obrigado, Jesus. É, minha gente. Vocês acharam que eu ia treinar? Vai dar, não. Vamos de obra. O escritório vai ficar pronto. As coisas estão começando a andar. Então, já tô por aqui, ó.